O avanço na regularização de terras para a reforma agrária e a qualificação dos assentamentos foram alguns dos pontos destacados pelo novo presidente do INCRA, que tomou posse nesta terça-feira. Carlos Guedes de Guedes é economista, servidor de carreira do INCRA e ocupava o posto de secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na cerimônia, o novo presidente defendeu políticas para que os jovens tenham interesse em permanecer nos assentamentos. Além de fortalecer o diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com os movimentos sociais no processo de reforma agrária. E destacou também a importância da identificação e regularização de terras. Para o novo presidente do INCRA, a meta é qualificar os assentamentos, melhorando a condição tanto daqueles que ainda se encontram em extrema pobreza como dos que já estão em fase de desenvolvimento. Entendo que fazendo bem o nosso trabalho, que é levar o projeto de assentamento e as comunidades que vivem nesses projetos a uma condição melhor de qualidade de vida, de preservação ambiental e de produção, nós teremos condições sim de avançar na questão do acesso à terra. O trabalho que nós temos que fazer é mostrar claramente que é possível desenvolver um processo forte, sereno, tranquilo de acesso à terra, mas conectado com uma estratégia geral de desenvolvimento dessas regiões.